Esse é o Patrick Zessi, o mágico dos Mandeira É o DJ Diego Cato Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Nem, nem, nem deu fio, nem deu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Pega as cadelas no cio Pega as cadelas no cio Putaria nessa porra, puta que pariu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas no cio Pega as cadelas no cio Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu